A nossa reportagem tem a honra de falar na noite de hoje com o prefeito da cidade de Bernadinho Batista, Aldo. Aldo, qual a importância do orçamento democrático, não só para a cidade de Canhazeiras, mas para a nossa região? Nosso cordial, boa noite. Boa noite, Kleber Gomes, ouvinte da TV Sertão. Eu vejo no orçamento democrático aquela forma de você trazer, reivindicar as ações mais pertinentes, aquelas que de fato é prioridade para o município. Eu acho que o governador parte com o pé direito, parte da frente, onde vem trazer o debate para cada município. Do lado de João Pessoa vem aqui com a Bernadinho Batista, com a Cagazeira, onde se reúne aqui para reivindicar aquilo que de fato o município quer, aquilo que eles querem que chegue até o município. Então, estamos com três prioridades para o nosso município, que vai ser lançada para o governador. Já tenho atendido algumas reivindicações, esse orçamento democrático, ele é uma ação que vem desde Ricardo Coutinho e vem se estendendo com o João Azevedo. Eu acho que aquilo que vem dando certo deve ser continuado, é o exemplo do que o João vem fazendo com o orçamento democrático. Ano passado veio, teve pautas importantes. Esse ano vem novamente trazendo algumas realizadas e muitos que de fato vai realmente levar o desejo e o anseio das comunidades. Então, parabéns ao governador, toda a equipe que sai do lado de João Pessoa, do lado do seu conforto e vem aqui ouvir a população, as regiões e levar sim propostas importantes que de fato vem trazer aquilo que a população anseia e deseja. Na sua opinião, quais são as prioridades para o município de Bernadinho Batista? O que é que o prefeito vem realizando nessas áreas essenciais, como educação, saúde, entre outras áreas que são importativas para o município de Bernadinho Batista? Nosso município, ela encontrou três prioridades importantes, aquilo que é permitido dentro do orçamento. A primeira é a pavimentação que liga a cidade de Bernadinho Batista até a cidade de Triunfo. É um desejo, já cobramos nesse momento, é uma obra grandiosa, de uma importância muito grande para o nosso município e vamos cobrar novamente, pedi ao governador, aquele momento que vai chegar nessa obra tão desejada, chegar para aquelas duas cidades, que é ligando a cidade mãe à cidade filha. Triunfo a Bernadinho. Então, também, é o pedido de uma barragem que vai atender a uma barragem muito grande, que vai atender aquela região de Juá, de Capoeiras, de Estrito, enfim, aquela região bem de Triunfo. É um pedido antigo, até da antiga gestão, mas que a gente vem reforçando esse pedido para que ele venha atender aquela grande região, que ele fica próximo à cidade de Triunfo. Vai beneficiar tanto Bernadinho Batista, como também Triunfo e Joca Claudino. E também uma pré-educação que é a ampliação e uma quadra esportiva lá na escola Nelson Batista Alves. Então, são os três pleitos que elencamos em conjunto com a população e vamos apresentar o governador e ver o que ele pode fazer realmente para atender esse grande pleito. Qual tem sido o seu relacionamento com o servidor público de Bernadinho Batista? Um relacionamento de respeito. Acho que a gente tem que trabalhar respeitando, cobrando aquilo que de fato vem fazer a diferença. Nós temos tido uma gestão profunda, uma gestão que vem fazendo muito pela cidade. Isso é reconhecido pela própria população, onde atingimos quase 95% de aprovação por parte da população em uma pesquisa interna recentemente feita. Então, isso prova que estamos juntos, em equipe, secretários, funcionários que já estão sempre trabalhando a bem da população.